Quais ingredientes a gente usa para fazer um bolo? E dá para separar esses ingredientes depois do bolo assado? Como a gente já falou aqui no canal, existem várias maneiras de a gente transformar os alimentos. Quando cozinhamos, os ingredientes ficam diferentes da sua forma original. Ao misturar ovos, farinha, leite, manteiga e açúcar para fazer a massa de um bolo e depois colocar para assar, ocorre uma reação química que resulta no bolo. Oi, eu sou a Júlia e hoje a gente vai aprender sobre reações químicas para fazer um dos brinquedos mais famosos do mundo, o slime. Mas antes, se inscreva no nosso canal, ative as notificações e curta os nossos vídeos. A mistura que a gente vai fazer com esses ingredientes para criar o slime é o que a gente chama de reação irreversível. Irreversível? É, irreversível. O que é isso? Vamos voltar para o exemplo do bolo. Você já reparou que depois que ele está assado, não dá para recuperar só o ovo ou só o leite. Depois da transformação, esses ingredientes não podem mais voltar ao que eram antes. A gente chama isso de reação irreversível. Preparados para colocar a mão na massa? A gente chama isso de reação irreversível. Mas como isso aconteceu? A cola é feita de moléculas que chamamos de polímeros, pecinhas microscópicas que dão essa aparência para a cola, um líquido brudento. Essas pecinhas não são muito atraídas umas pelas outras, por isso a cola pura escorre. Quando a gente mistura o bicarbonato de sódio com a cola, promovemos uma reação. Esse novo composto, o bicarbonato, funciona como um elo entre as pecinhas da cola. Esse ingrediente vai funcionar como um ativador. O ativador chega para as moléculas de cola e fala, vamos dar as mãos, modo super união, ativar. Então todas ficam mais juntinhas como se fossem um elástico. Se esticam, mas não se soltam uma das outras. Por isso a nossa geleca não escorre, ela fica mais consistente. Lembrando que o nosso ativador tem que estar bem no meio das moléculas de polímero da cola, para elas darem as mãos. Então a gente precisa mexer muito bem. Viu como é fácil fazer ciência e tecnologia dentro de casa? A gente se encontra no próximo episódio. Tchau!